Bom, eu vou mostrar aqui outro recurso do Strunger, essa ferramenta 3D do Inventor, no Autodesk Inventor. Primeiro eu vou pegar um sketch aqui, botando um sketch aqui, mudar a ferramenta dele aqui, ferramentas, documentação aqui, a partir de unidades, medidas, trabalhar em centímetros. Eu coloco duas clases decimais, estou aplicando, fechando. Eu vou um sketch normal, quero um triângulo retângulo pelo centro, quero dizer um cubo aqui. Vou colocar o 0,50, então tá no 0,50, então enter, vou dar o ESC, tiro as minhas de cota aqui, finalizo o sketch aqui, vou vir aqui em Strunger, eu quero o tamanho de 0,50 milímetros, ou seja, nesses 5 milímetros. Como eu já havia falado dessas ferramentas, que tem aqui, só vou voltar nessas direções, essa primeira ferramenta aqui, ó, aqui é a extrusão criada da direção Z positiva, depois tem essa ferramenta de direção 2, essa extrusão criada na direção Z negativa, essa outra aqui criada, essa direção aqui é assimétrica, essa extrusão é criada em ambas direções, com a mesma distância e plano, essa aqui já é assimétrica, essa extrusão é criada em ambas direções, com distâncias definidas diferentes, aí eu posso aumentar mais aqui, como eu quero deixar o jeito que tá aqui mesmo, e tem uma ferramenta chamada Mowering, que já maximifica mais, se eu fazer uma alteração aqui, ó, prestem atenção aqui, eu vou ter que potacionar aqui, na órbita, eu vou colocar aqui 25, ó, ele vai trabalhar nesses detalhes aqui, ó, colocar 50, tá vendo? Vou rotacionando aqui, ó, ferramenta Mowering, no Stroller, no vento, vou colocar aqui 12, tá vendo? 13, então, pra gente finalizar, como podem ver, ele fez uma pequena alteração aqui, a ferramenta Stroller, a ferramenta Mowering, no inventor, tá vendo?